Oi gente, tudo bem? O pessoal da Sony me desafiou a contar 10 fatos sobre mim E isso é uma coisa muito difícil Fé no pai, que agora o nosso beijo sai Bom, o primeiro fato é que eu tenho toque Eu gosto de deixar as coisas todas arrumadas quando estou em casa Eu sou muito organizado, eu tenho um certo... Vamos dizer, é toque mesmo Eu não gosto de ver as coisas fora do lugar, enfim Não é só uma coisa que me incomoda muito Mas é assim que eu sou Um outro fato sobre mim é que eu gosto muito de moto Enfim, tenho algumas modas já, gosto de customizar Um terceiro fato é que, vamos ver Eu gosto de treinar com tênis sem meia e isso dá um chulé brabo Então tem três tênis que eu uso mais Que eu fico treinando sem meia com eles e dá chulé Então não tenho o que fazer porque é super Bom, o quarto fato é que eu gosto muito de arte Enfim, vocês já sabem que eu tenho muita tatuagem Que é um tipo de arte também, mas eu gosto muito de ter arte em casa Então aqui em casa eu tenho muitos quadros de vários amigos Enfim, que me dão de presente, eu gosto Enfim, quase não cabe quadro aqui em casa O quinto fato sobre mim é que eu gosto muito de caveira Além de ter também muitos caveiros tatuados aqui no meu corpo Eu tenho caveira espalhada pela minha casa toda Caveira colorida de toda cor, rosa, branca De todo jeito com boné, sem boné, de óculos, de fone Enfim, muita coisa Outro fato, sexto fato é que eu coleciono tênis Eu acho que muita gente já sabe que eu gosto de colecionar tênis raros Que são difíceis de se encontrar Eu coleciono óculos e perfumes Então eu tenho muito perfume e muito óculos Acho que são as três coisas que eu gosto de ter Que eu tenho bastante Que é tênis, óculos e perfume Outro fato sobre mim é que eu não fui convidado para poder fazer malhação Na verdade eu fiz três testes Que foi a minha primeira novela Eu fiz três testes para poder entrar na novela E depois de muito suor, enfim Eu consegui o papel do Hudson E fiquei muito agradecido por isso E por vocês terem acolhido esse personagem O oitavo fato sobre mim Vamos ver O oitavo fato Eu compus a música Quando Deus Quer Num voo de Londres para Amsterdã Porque eu vi uma moça no voo de Amsterdã Que o marido dela Estava carregando ela quase que no colo Dentro do avião Porque ela é cadeirante Para se sentar do lado dele no avião E isso me despertou logo Essa ideia para poder fazer a música Quando Deus Quer E também me despertou a ideia Para poder criar o roteiro do clipe Que vocês já conhecem O nono fato sobre mim É que eu gosto muito de ficar sozinho em casa E ficar sozinho também Eu sou um cara que começou a gostar mesmo de Da minha companhia Então eu sou bem assim Tem dias que eu gosto muito de De ficar sozinho Fazer as minhas coisas Enfim, isso é uma coisa que quase ninguém sabe O décimo e último fato sobre mim É... Vamos ver Deixa eu pensar O décimo fato sobre mim curioso É que eu quase bombei no terceiro ano Eu quase não terminei o terceiro ano Por pegar muita recuperação No último bimestre Minhas notas vieram muito baixas Porque eu estava muito dedicado à música Então quase não terminei o terceiro ano Eu passei triscando E depois comecei a fazer faculdade Publicidade e propaganda Em Patos de Minas Na cidade Do lado da minha Que é a patrocínio Bom, esses são os 10 fatos Sobre minha vida Que, enfim É... A gente nem parou o vídeo aqui Eu fui contando Fui lembrando Fui contando E eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até mais Não se esqueçam de ouvir o novo EP Em Saia do Lucas Lucro Em todas as plataformas digitais Valeu! Fé no Pai Que agora o nosso beijo sai Pode crer Que agora eu fico com você Eu vou matar minha vontade Te amar demais E dessa vez eu tô sentindo Que agora vai Que agora vai Obrigado.